Eu quero estar dizendo pra vocês que esse vídeo aqui era pra ser um vídeo de terror Mas como o jogo é muito bosta, eu pedi o editor fazer tipo um dos melhores momentos Então esse vídeo teve 20 minutos e acabou tendo só 3 Porque o editor é massa e ele cortou até o máximo Deixou só os momentos bons e engraçados né, que eu e o Kira passamos aí Véi, sei lá, bora pro vídeo Editor, super joga e fita aí pra nós E aí, fala galera do canal, beleza? Meu nome é Richard e você está no canal Antinculto E eu estou trazendo a presença milagrosa desse senhor aí E aí, tá me tirando? E a gente vai estar jogando Case Animatronics É um jogo de terror e não vai dar muito certo porque o Kira acabou de acordar e eu também Então agora deve ser umas 8 da manhã, sei lá 8 e 21, ganhei Ele é o cara do tempo Não esqueça de usar fones de ouvido, headset Tá vendo? Tá querendo te assustar já Deixa eu diminuir o volume aqui no headset, peraí Parece que eu dormi e já é quase meia noite Ah, não dá, eu não consigo não dá Vai pra trás aí, Bú Não dá, não dá, o jogo não tá deixando Aperte o E, aí eu tenho que pegar o tablet Hoje é neve Opa Só que achar Legal, tem uma gaveta, eu abri e ela não tinha nada Como é que faz? Nunca nem vi Quebrou Foi um sonho Ai, ah, o telefone Galera Na hora que eu falei, eu morreu, o cara olha e fala Pior que eu coloquei pra ele me... Nossa, que merda Véi, eu vou abrir essa merda, caguei, mano Ai, falta, falta Ué Achei ele, corre Olha ele aí, de novo, pra engranar o povo Como é que esse cara anda, véi? Ele tá correndo Mentira Não Caramba, essa é a velocidade máxima do cara É ali, ó Ah, mano, parabéns Galera Essa bosta vai ficando por aqui, tá? Eu não tenho nada a dizer Eu me assustei no começo, mas depois ficou entediante E virou mais um, sei lá Um, sei lá, mano Um, caramba Editor, véi Eu quero que você deixe isso aqui o mais engraçado possível Eu, se você não conseguir, mas não te demito Então, nossa Caramba Falou que é brabo Batrão Bom, então é isso aí É, acesse o canal do Kira, tá aqui na descrição O canal do Machado, talvez, esteja na descrição também Se eu lembrar, tá? Mas o do Kira vai estar Porque ele participou O... Vai ter uma carta na tela em qualquer lugar Pra você ir pra conferir um dos meus vídeos Então é isso aí, valeu Falou, até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau